Música Somos um, o teu sangue fez assim Oh, 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 teu amor é bem melhor que tudo em mim Oh, 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 ao descer ao mundo sem a tua glória Me abraçou tão forte o meu Jesus E ao voltar pro céu fez da nossa história A aliança aconteceu de cruz Comunhão de graça e de luz És o rei da glória Teu trono não te separou de mim Deus te eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Glória a Deus, aleluia! Somos um, outro é o sangue feito assim Meu amor é bem maior que tudo em mim Ao descer ao mundo sem a sua glória Me abraçou tão forte o meu Jesus E ao voltar pro céu fez da nossa história A aliança aconteceu de cruz Comunhão de graça e de luz Reis o rei da glória Teu sonho não te separou de mim Teu sonho eternizou nossa história Eu sou um, outro é o sangue feito assim E ao voltar pro céu Obrigado.